MÚSICA Bruno Boa noite, boa noite Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vamos! Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional Lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Eu não tenho gol, eu não tenho gol Eu não tenho gol, eu não tenho gol Eu não tenho gol, eu não tenho gol Eu sei que o galo vai jogar Eu vi essa coisa pra morar De pico, de pico, isolar 92 eu já ganhei, eu vi o gol do Vanderlei E o Fábio lá de costas a chorar, filho da puta Mineiro é o bocalá Mineiro é o bocalá Mineiro é o bocalá